Oê, meu raqueiro MCP, eu canto em banda Isso é o mais novo sucesso Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Tem festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota empinada Respeito o meu cantor, o top das vaquejadas Meu sangue é de vaqueiro, herdei do meu amor Ranca a tampa, manda boi, que chegou o meu cantor A minha pegada, a galera delia Eu canto a toada e a mulherada pira E é por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O abor e a toada Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteiro Garçominha abastece com cerveja, risco e gelo Eu tô na vaquejada, de cavalo selado Respeito o meu cantor, o raqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteiro Garçominha abastece com cerveja, risco e gelo Eu tô na vaquejada, de cavalo selado Respeito o meu cantor, o raqueiro apaixonado Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Chaca na cabeça, bota empinada Respeito o meu cantor, o top das vaquejadas Meu sangue é de vaqueiro, herdei do meu amor Rancatapa manda boi, que chegou o meu cantor A minha pegada, a galera delia Eu canto a toada, e a mulherada pira E é por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O apoio e a toada Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteiro Garçominha abastece com cerveja, risco e gelo Eu tô na vaquejada, de cavalo selado Respeito o meu cantor, o raqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, eu tô no desmanteiro Garçominha abastece com cerveja, risco e gelo Eu tô na vaquejada, de cavalo selado Respeito o meu cantor, o raqueiro apaixonado Oi, meu raquerão, isso é teu cantor de custódia no meu Pernambuco Oi, meu raquerão, e essa é a mais nova composição do meu cantor Apaixonando os corações Você vem me procura dizendo que quer acabar Dizendo que o nosso amor não vai mais dar Porque talvez seja meu jeito, mas eu posso mudar Quero fazer o nosso amor continuar De ver Assim é que eu preciso de você aqui comigo É o meu tudo e sem você eu não vivo Eu mudei Assim é que eu preciso de você aqui comigo É o meu tudo e sem você eu não vivo Eu mudei Oi, meu raquerão, isso é pro cantor, apaixonando os corações E ali as gravações Alô, meu grande, lá pro tortenorinho, tamo junto, meu irmão Você vem me procura dizendo que quer acabar Dizendo que o nosso amor não vai mais dar Porque talvez seja meu jeito, mas eu posso mudar Quero fazer o nosso amor continuar De ver Assim é que eu preciso de você aqui comigo É o meu tudo e sem você eu não vivo Eu mudei Assim é que eu preciso de você aqui comigo É o meu tudo e sem você eu não vivo Eu mudei ... ... ... Eu mudei ... Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Raqueira, Micef, eu canto em banda Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Sou estourado com as top do meu lado Sou playboyzinho afamado Quando eu chego é um alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Sou estourado com as top do meu lado Sou playboyzinho afamado Quando eu chego é um alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Vai, 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 meu cantor Meu ragueirão, me serve o cantor Apaixonando os corações Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu É pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu É pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Vai, vai, meu rapor Vai, vai, meu rapor E na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Já derrubo e foi pesado Na pista sou campeão Na faixa dessa mulher Demolenta fui ao chão E ela me alguém amou No lasso dos seus cabelos E amarrou com os olhos No coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado Largado pela paixão Ela me algemeou Com o lasso dos seus cabelos E amarrou com os olhos No coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado Largado pela paixão Tô livre e ragueira Em�érico E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, quem perdeu foi eu E já derrubo e fui pesado, na pista sou campeão Na faixa dessa mulher, de moleza fui ao chão E ela malgrimou no ar dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato ferrado, largado pela paixão E ela malgrimou no ar dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato ferrado, largado pela paixão Ô meu raqueirão Vai da cantor, vai, vai da cantor Ô meu raqueirão 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 Meu raqueirão Grief eu acendo Eu gosto de forró, de mulher pra namorar, vaquejada é meu esporte, não posso lhe abandonar Chegou fim de semana, eu compro uísque e gelo, eu arrumo, a morena é feio de mateiro Chegou fim de semana, eu compro uísque e gelo, eu arrumo, a morena é feio de mateiro Eu vou pra vaquejada, vou correr em morão, a farra é pesada, a noite é curtição Tá cheio de novinha pra dançar fó, vaque chama a moça e arrocha o nó Tá cheio de novinha pra dançar fó, vaque chama a moça e arrocha o nó Oi, vaqueirão, isso é teu cantor e banda Que vida de vaqueiro é bom demais, não tem coisa melhor do que a gente faz Bebê dança, forró é grande ou desmanteiro, não tem coisa melhor que vida de vaqueiro Que hoje o vaqueiro tá atualizado, só anda arrumadinho com as mulheres do lado Que vida de vaqueiro é só curtição, não tem coisa melhor aqui no meu sertão Que vida de vaqueiro é só curtição, não tem coisa melhor aqui no meu sertão Que vida de vaqueiro é só curtição, não tem coisa melhor aqui no meu sertão Que vida de vaqueiro é só curtição, não tem coisa melhor aqui no meu sertão Que vida de vaqueiro é só curtição, não tem coisa melhor aqui no meu sertão Entro na competição, depois arrumo a negra, fecha no meu caminhão Eu corro o meu sentro, entro na competição Depois arrumo a negra, fecha no meu caminhão O meu cavalo é top, é puro, quarto de mira Chegou o fim de semana, eu vou curtir com a menina Eu compro meu uísque e tá tudo liberado Aí vou pra fazêndo de manteiro, é dobrado Eu compro meu uísque e tá tudo liberado Aí vou pra fazêndo de manteiro, é dobrado E vaquejada é meio esporte, correr boi é profissão Eu pego meu cavalo, boto no meu caminhão Três coisas que eu adoro, não deixo de me lembrar Bebê, dança, forró e as nega pra namorar Três coisas que eu adoro, não deixo de me lembrar Bebê, dança, forró e as nega pra namorar E os vaqueiros são modernos, essa é a nossa região Vaquejada é esporte, que tá no meu coração Escuta aí, boizinho, o que é que eu vou falar? Aqui no meu sertão a gente bota pra atorar Escuta aí, boizinho, o que é que eu vou falar? Aqui no meu sertão a gente bota pra atorar Oh, gostando de você Será que você gosta de mim? Oh, gostando de você Será que você gosta de mim? Quero saber Em nome de Eduardo, promoções e eventos É pelo canto e banda Puxa o fôlei, menino! Vai, 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 tô Não me procura quando ligo, não atende É que eu te quero, tô te amando loucamente Penso em você 24 horas por dia, já não consigo ficar longe nem um dia Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Quero saber Vai, 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 vai É que eu preciso dizer que eu te amo, quando acordo do sonho eu te chamo É que você é tudo que eu preciso, quero dizer meu amor fica comigo Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Quero saber Vai, meu amor, vai, vai, meu amor Tô percebendo que sem você eu não vivo É o meu tudo, é o ar que eu respiro Tô precisando de você aqui colado Quero acordar todo dia ao seu lado Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Quero saber Isso é Pio Cantor e Banda, apaixona os corações Vamos dançar porra, menino Vai, Pio Cantor Tô gostando de você, será que você gosta de mim? Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e tomo uísque, tomo e rei Alô meu parceiro, Fábio Diniz No cabaré do raqueiro, só quem não paga é mulher A cachaça derramando pra gente lavar os pés Se for feia não entra, tem que ser selecionado Tem que trazer uma revista com sua foto na capa Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e desce uísque, desce gelo Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do raqueiro, cabaré do raqueiro Mulher só selecionado e desce uísque, desce gelo No cabaré do vaqueiro só quem não paga é mulher E a cachaça derramando pra gente lavar os pés Se for feia não entra tem que ser selecionada Tem que trazer uma revista com sua foto na capa Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e desce o uísque e desce o gelo Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e desce o uísque e desce o gelo Meu cantor, meu cantor Sou um vaqueiro raidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor Sou um vaqueiro raidoso, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho pra morena, que foi o meu primeiro amor Olha o cavalo está selado, está de peito rasgado De tanto correr no mar, tô sempre apaixonado Mas vou levar a morena, na garupa do cavalo Mas eu vou levar a morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou E quando abriu a puteira no mato ele entrou Mas eu vou levar a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com o fazendeiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Olha eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Vai, 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 vai Sou vaqueiro, vai, idoso Sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou vaqueiro, vai, idoso Sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Olha o cavalo está selado, está de peixe rasgado De tanto correr no mato, eu sempre apaixonado Mas vou levar a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levar a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas eu vou levar a morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levar a morena Que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Olha eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Meu raqueiro, amicep, eu canto em banda Em nome da dor, promoção e eventos Vai que acabou, vai, vai que acabou Custóide a terra querida Que eu nasci e me criei Ando nas varras de gado A festa que eu mais amei Custóide a terra querida Pedaço da minha vida Daqui nunca mudarei E o meu nome é Pedro Henrique Apelido é o Peu Eu sou um custodiense Dessa terra de meu Deus Gosto de cantar toada Correr boi nas vaquejadas E esse é o destino meu E aqui termina a toada Pra quem gosta de escutar Gosto de dançar forró Bebê e rapariga Só ando em canto animado Com a mulher ao meu lado Nunca vou lhe abandonar Só ando em canto animado Com a mulher ao meu lado Nunca vou lhe abandonar